A CIDADE NO BRASIL Agora vamos ver se a galera vai vir mesmo. A Praça dos Martírios foi tomada pela legião de Jéssica Maria Mendonça. Era gente de se perder de vista. No final das contas, vocês não sabem o que aconteceu nessa história. Hoje tá difícil? Tentei falar com o Pepato mais cedo. O celular deles não tá nem ligado, pra vocês terem noção. Eu quero saber o que esses dois estavam fazendo aqui ontem, que eles foram dormir. Parece que eles estão dormindo até agora. Mas aqui ralando e eles dormindo. A CIDADE NO BRASIL Recebeu visitas em todos os cantos. E eu trouxe pra completar mesmo, pra trabalhar mesmo. A CIDADE NO BRASIL Trabalhando aqui no sol quente de Cuiabá. Trabalhando firme e forte aqui. Rapaz aqui, e ainda de preto. Porque o conto é super inteligente, né? Sai no calorzão, de preto. Só porque a Mayara Maraíza veio no primeiro, foi um dos que mais pegou pesado ali na praça. Nossa! Lotou pra caramba, e agora a gente começa a trabalhar. Peraí, pega o panfleto primeiro e depois tira a foto, tá bom? Vai dando uma baiança. Quem vê eu falando daquele jeito, a gente pensa, nossa, bruta. Né? Mas é porque a galera fica tão emocionada, que no final, em alguns lugares que eu fui, eu não consegui divulgar. Ao invés de entregar o panfleto, eu tava tirando as fotos e esquecendo de entregar o panfleto, que era o real sentido de eu estar ali, entendeu? Moça, moça. Moça, pega o panfleto, moça. E aí eu comecei a falar pra galera, pega o panfleto. Porque naquela emoção do momento, a pessoa pode nem lembrar do que eu falei, que eu vou fazer um show. Onde você tá, Marília? Pode falar, vamos falar em primeira mão aqui? Tô em Campo Grande. Tô em Campo Grande. Hoje eu tô com a Mayara de verdade. O que tem que respeitar é o olho. O olho do mundo, o guardo gado. É, ué. Espera bem. Tudo bem? Se vai comigo, ué. Querendo entregar o panfleto, mas virando assim. Foi. É hoje, de graça. Mentira. É nada. Mentira não, mentira não. Eu posso pagar a banda. Sério? É. É nada que não, é não? Olha a culpa. Sou, não. 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 Quero comer. Esse é o tipo de jeito que eu gosto. Eles não sabiam quem ia cantar e falaram, vai, nós vai, que hora que é. Essa não sacou até agora, ó. Ah, não. Eu tenho, eu tenho. Calma, gente. Que legal, cara. Essa não sacou até agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não tô nem acreditando que ela tá aqui. Ei! A Marília foi não, vai tirar falta para a caixinha aqui. A feta fila aqui, pessoal. Eu lavo o banheiro espontâneo. Então, vamos. Vamos andar, vamos para a feta. Você é vinho? Beleza, eu tiro. Se vocês forem, chegou hoje, hein? Às sete horas, a marca é mendonça. A Mayara ficou doidinha na cabeça. Gente, toda vez que a Marília chegar com a garrafa perto de você, tome cuidado, viu? Porque pode acontecer o que aconteceu comigo. Amiga, cê tava bevassa, dormindo na mesa, bevassa. Acabou, véi, a água. Nossa, véi, é porque só ela que pode fazer isso comigo. Se for o senhor, já sabe. Ô, beijo aí, Maria Mendonça. Ai, meu Deus, não tô emocionado. Ela tá aqui. Eu sou muito. Só um abraço, só. Vai, volta. Põe o seu lado. Vai, volta. Vai, volta. Põe o seu lado. Dá o seu aí. Vai lá hoje. Não vai, volta. Não consigo, com a certeza. Viu? 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 Ai, dói. Ela tá no sonho de dentro, tá? Eu sou muito. Vai lá. É o lugar do Safe Shop. Traz prazer pra nós. Ei, Marília, vou tomar uma. Larga esse povo. O horário de almoço tá acabando. Hidrolândia! Hidrolândia, um beijo! Eita, todo mundo. Marília, olha lá. Vocês tomam cuidado aí, que o ônibus vai chegar, se não perder o ônibus. Olha lá. Olha lá. Vai lá. Vou tirar a foto com quem? Ô, ônibus! Tô desde as três horas aqui esperando. Eu tô com 170 quilos. E eu me esperei no conselho de fazer um regime. Vou fazer um pediatra. Ficar lindão e curtir o seu show, tá? Beijo do corpo. Se eu não ver você lá, você sabe, né? Marília, eu vou. Aí que eu vou. Eu nem sou a Marília. Não sabe nem quem é. Aqui vai ser o lugar que mais vai bombar. Nós vai pra rua junto. E é hoje, gente, no Parque das Águas. A partir das sete horas. Vai ser fenômeno. Vai ser explosão. Vamos lá hoje. Vai me ajudar a minha mentira, velho. Ela é grande menina. Eu queria mandar muita parte pra ela. Aí hoje tá tendo prova aqui, viu? Hoje tá tendo prova. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. Que horas que vai ser hoje? Vai ser bebaça no Parque das Águas. Ah, já sabe até o nome da música, tá vendo, né? Vai ser quem no Parque das Águas? E como é que é o meu nome? Peraí Maria é lindosa. Ah, tá. É muita emoção. O Maraísa foi aqui mesmo e panfletou. Que dói de vocês. Que dói. É o que eu mais entreguei, rapaz. Vocês ficam tirando foto. Eu falava assim, ó. Um panfleto e uma foto. Amigo, pode levar o panfleto. Você tirou a foto e perde o panfleto. Tá vendo? Todo mundo pegou minha tática. São as três mulheres que revolucionaram o sertanejo. A Maiara Maraísa ainda é ser aqui do Mato Grosso. Já dá um tchan no nosso estado. Cuiabá já é quente. Hoje então pega pouco. Eu já tinha regado, viu? Eu tinha regado um projeto desse. Ah, eu estouro todo dia. Mas é lindo também. É muito bonito. É gratificante. Vale todo o esforço, né? Achei muito legal da parte delas de aceitarem esse pedido. De ir lá panfletar comigo. Que é uma coisa que não é qualquer um. Vai falar, ah, vou lá com você. Achei muito legal da parte delas também. Foi legal pro povo também, sabe? A galera falou, nossa, os três estão aqui. Que legal. Deu uma dividida no serviço também. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. É uma honra estar com vocês aqui. E eu que agradeço vocês aqui comigo. Mais uma vez. Só gente importante nesse DVD só, viu gente? Que legal. Hoje você chegou aqui em Campo Grande. Você foi lá pro centro de Campo Grande. Quem ia imaginar que você ia? Eu acho que igual ela, acho que não tem ninguém não. Tá, gente? Amo você. Campo Grande. Amo você. Amo você. E eu esperei muito por isso. Pra que acontecesse essa experiência de verdade. Com o povo mesmo de Campo Grande. Eu que sempre faço vocês chorarem. E vocês me fizeram chorar hoje. Obrigada mesmo. Quem tá tomando uma aí? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem que respeitar Campo Grande, viu? Marília é conhecida como a Rainha da Sofrência. Mesmo quem não tá com o coração machucado, acaba se envolvendo com as músicas. No momento eu não estou não, porque eu tô com a minha esposa. Minha esposa está aqui me acompanhando. Aí não dá pra sofrer. Mas é impossível não se envolver com as músicas da Maria. Não tem como. Não tem como. Tem que sofrer. Tem que sofrer. Como é que é a dança da sofrência? Aquela dança da sofrência. Mas tem gente que não. Agora a pergunta que não quer calar. Tá sofrendo por a música? Eu não. Alguém tá sofrendo por mim. E eu vim aqui com você. Uma noite apenas vai ser pouca. Toma e lava e queima a roupa. Um remember hoje vai rolar. A única roupa vai ser de cama. Porque a sua blusa branca. Aqui champanheou seu povo molhar. Aí cê vai ter que tirar. Aí cê vai ter que tirar. Aí cê vai ter que tirar. Tirar. Ai, eu vou ter que tirar desse jeito. Tô de biquíni aqui por baixo. Mentira. Podia ter vindo de biquíni mesmo, né? Tô de biquíni. Olha, Gatata. Qual que foi sua viagem ficar esperando pra estrar o champanhe depois? Eu? Cê não viu que na música tinha de champanhe e hoje eu vou molhar. Não, hoje não. Uma noite apenas vai ser pouca. Toma e lava e queima a roupa. Um remember hoje vai rolar. A única roupa vai ser de cama. Porque a sua blusa branca. Até hoje eu dou risada, né? Que era pra gente ter feito no meio da música, né? Mas combinamos assim, dez minutos antes da gravação. Vamos estourar champanhe. Ah, quem vai estourar? Pepat, você estoura? Beleza, estouro. Mas a gente pensou que era tipo, acabou a música, vamos estourar champanhe, né? Não. Mas você não explicou direito, tá vendo? Não, eu expliquei. Aí tu queria que estourasse champanhe. Eu vim de blusa branca e o champanhe era por causa da música. Eu acho que seu briefing foi errado. Ah, gente. Hoje tá difícil. O mais legal de tudo é que eu invento as brincadeiras e depois eu vou me lascar. Volta aqui. Não, sério mesmo, Pepat. Cê não vai deixar eu ficar aqui assim sozinha não, vai. Quemirada promotora. Aêêê! Pronto. Não, tá bom, já, né? Aêêêê! Aêêêêêê! Pronto. Não, tá bom, já, né? Aêêêêêêêêêêêêê! Tudo bem? Piorar? Entendeu o dela? Eu também estou procurando. Se vocês não assustarem, eu não sei. Se vocês não assustarem, aqui atrás tem um negócio de show das águas. Não sei se você vai ligar antes de subir ou se você vai ligar durante. Vocês vão ver uma luz, um negócio esquisito atrás. Vai fazer parte do show. É, justamente. Tá legal pra tudo, né? É porque Maiara Imaraíza está aqui. A gente preparou o show das águas. Nunca existiu aqui em Cuiabá. É inédito. Gente, que... Primeira vez que vai ligar as águas aqui, entendeu? Mas eu estou nervosa. E eu estou de salto. Não estou nervosa. Só para ver a Maiara Imaraíza. Nossa, como é que eu não consegui botar na perna aqui, cara? Colocou salto hoje. Colocou salto aqui, é nóis. Caralho! Tomou daqui lá. Toma, toma, toma coração. Não tomou vergonha na cara. 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 Sim. Não tomou vergonha na cara que vai ligar. Sim. O Rio de Janeiro! E a esposa da Rainha do sertanejo, Maria Mendonça! Só ela mesmo pra estar em todos os cantos do Brasil. Então, o nome da música é Bebaça. E essa música resume a maioria dos nossos rolês juntas. E essa história é uma história verídica. A gente não pode entrar em detalhes como várias das nossas histórias. Não, a gente pode entrar em detalhes. Pode entrar? Então, beleza. Vou começar a contar. A gente tava num casamento, certo? Uma festa. Uma festa de casamento. E aí, de repente, a Mayara ficou o nome da música, Bebaça. Fiquei Bebaça, gente. Só que o fato é o seguinte. Eu também estava, só que eu não sabia que eu tava Bebaça também. E me chamaram pra ajudar a Mayara. Só que como que eu vou ajudar alguém sendo que eu tô pior do que a pessoa? Tinha um garçom lá, muito gatinho. Aí não tinha... Não tinha vários nesse dia. Aí, como eu não tinha pegado ninguém, eu já tinha dado em cima de todo mundo, o trem tinha lascado. Por isso que eu falei pro garçom, gente. Ó, não precisa trocar o DVD mais, não. Fica do meu lado aqui. Eu fiz uma escolha certa. Não fiz, Marília? Peguei o garçom da festa, gente. Uma salva de palmas pra mim. Simbora! Essa é pra sua amiga Bebaça. 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 A sua. A sua. A sua. A sua. Maiara, cê tava Bebaça. Gente, eu não lembro. Mas foi bom. Foi bom. Maiara, cê tava Bebaça. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha. Marília, cê tava Bebaça. Subindo na mesa, virando garrafa. Eu confesso que eu fiquei super nervosa já com o convite, porque toda vez ela me mandava a música, aí eu ensai essa música 30 vezes, mas chega lá e erra a música, não tem jeito, porque o nervosismo é muito grande. Tentou agarrar o caçom, derrubou a caixa de som depois. Mas ela tem cara de sucesso essa música. Desde a primeira vez que ele me mostrou. Rapaz, véi. E a empolgação do Pé Pato com ela também, ele empolgou pra caralho. Quando ele fez, ele me ligou e falou, ó, ficou muito bom, ficou muito bom, ficou muito bom. Pelo amor deus, ficou muito bom. Ele fez um monte de isquinha na música, né? Aquela música, aquele ritmo. Comercialzão. Ele sempre vai no hotel, né? É. O Pé Pato, gente, o Pé Pato vai cagar toda vez, quando acabou e todos os cantos, é tipo um ritual pra ele. Todo mundo tem seus rituais, né? Tipo, eu faço oração antes do DVD e tal. Aí o Pé Pato, ele caga. Olha, eu falei assim, acordar cedo, tem que pegar, panfletar. Nossa, é. Ela vai fazer isso. Ela vai fazer esse doce sábado no Brasil. Belém já passou por Natal, João Pessoa, Recife, Goiânia. Falta o Manaus. Falta o Acre. Falta o Fondônia. Você vai fazer sul? Roraima. Vamos fazer sul também. Falta muita coisa ainda. Tomou tequila, tomou cerveja. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Maria Mendonça. Não era eu. Te perdi em todos os cantos. Foi a Ale Maraíza. De tantas coisas que a gente já sonhou e você realiza tudo que você sonha, que a gente sonha e você realiza. Não. Não, eu estou muito feliz e orgulhosa de vocês. Eu às vezes me pergunto, meu Deus, por que, meu Deus? Passar pela mesma coisa 28 vezes. Deus quer que seja a mesma coisa. Tem muita coisa que eu quero fazer pro segundo ainda. Inclusive, na minha cabeça, as melhores músicas estão na segunda parte, é o que eu acho, né? Eu nem vou falar nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Eu mesmo exemplo. Eu amo você. Eu aos pouxinhos. Eu nem vou fazer pra cá informação, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.